Vai! Mão na cabeça! Você foi visto dispensando a droga e o dinheiro. Foi recuperar o dinheiro e a droga foi encontrada. A ideia aqui é você ser preso por tráfico de droga. Qual foi o poder? Simulato. Operação de risco. Neste sábado, 10h15 da noite. Tá indo pra uma festa. Aqui é o convite. O que é o convite?